Olá a todos, no vídeo de hoje eu vou atualizar as estacas Algumas que eu mostrei e tem outras que eu não mostrei, que eu ganhei Essa daqui é o cavalo Algumas pessoas vieram buscar, outras eu enviei E sobrou bastante cavalo e daquela uva Da avó da minha esposa Então não estava com espaço, eu plantei vários no mesmo recipiente Eu não sei o que eu vou fazer com elas ainda Então aqui estão os cavalos Tem três brotando, esses três Esse aqui e esse aqui ainda nada O olho aqui, a gema está desenvolvendo, então provavelmente mais alguns dias deve brotar Aí aqui é a uva que produz lá Aqui começou a brotar Por enquanto só Só esse Começou a brotar aqui e aqui embaixo vai Provavelmente vai brotar também Os outros ainda nada Aí aqui é a niagra Eu acho que eu mostrei essas daqui Plantando Que eu ganhei as estacas e acabei doando algumas Aí sobrou essas Não, antes de doar Tinha essas cinco que eu plantei Que é Que é a niagra Essas daqui Essas três aqui ainda não brotaram Essas doas começaram a brotar Aqui E aqui Aí aqui Eu doei Alguns cavalos E algumas niagras Uma pessoa veio buscar E ela me Me deu duas Isabel Precoce Essa daqui está Começando Aí desenvolveu Aqui a gema Então Inchar Eu acho que daqui Uma semana deve Começar a brotar E aquela ali Que está brotando embaixo Aí essa é a Isabel Então eu estou aqui com a Isabel A niagra Os cavalos E essa que eu não sei o que é Que é uma uva Aí este é o vídeo de hoje Atualizando Todas as estacas De uva Que eu estou aqui em casa Ainda não sei o que eu vou fazer com elas Mas eu ia perder Então Resolvi Fazer muda mesmo Aí futuramente eu vejo O que eu faço com elas Aí este é o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deixar o like Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E acionar o sininho Para sempre te amo de novo Você receber uma notificação Fiquem com Deus E até o próximo vídeo